Oi, meu nome é Maria Clara do blog Espelho do Mundo Meu Deus, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo porque o áudio não fica bom Eu vou começar a gritar aqui pra ver se vocês me escutam Porque tá tendo obra, porque eu moro numa cidade que tem obra Aí não tá! Ah, aí teve o maior ventilador, tentei fazer uma gaviarra pra acabar o som Não consigo, cachorro, talatinho, tá tudo contra mim hoje Enfim, vamos começar Vamos começar o quê? Eu nem falei que vou começar, né? Tá Hoje vim fazer a tag Sua Vida em Livros São oito perguntas Espero que seja rápido esse vídeo, eu vou editar pra ficar rápido esse vídeo Bom, vamos pra primeira pergunta Escolha um livro para cada uma das suas iniciais Eu fiz iniciais, nome todo, tá? Pra quem não sabe, meu nome é Maria Clara Urbani Gazato Então é M-C-U-G Então, o primeiro livro que eu escolhi, letra M Foi a série Maze Runner Essa aqui Já falei dela em outro vídeo E é o único livro que eu tenho com a letra M, eu acho Não, não é o único livro que eu tenho com a letra M Livro, livro, assim, de história É só este aqui mesmo Então eu escolhi esse porque é o livro que eu gosto E é bem legal, vai lançar o filme E eu tô louca pra ver o filme Eu acho que vai ser uma porcaria o filme Mas tudo bem, eu tô louca pra ver do mesmo jeito É este aqui Tá? Ah, eu não vou ficar falando dos livros Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Se vocês quiserem uma resenha detalhada de cada um sobre a minha opinião Vocês deixam um comentário que eu faço o vídeo explicando Explicando, resenhando pra vocês, tá bom? O segundo, meu segundo nome Letra C Eu escolhi Este aqui Olha que lindo, gente Este aqui São os clássicos da Disney É lindo Eu adorava esse aqui quando era pequena Tem várias histórias da Disney Ó, as histórias tomatas aqui que tem Não sei se dá pra ver Mas depois eu coloco a descrição aqui Eu não sei se tem mais pra vender este livro Mas, nossa Dá um close na minha letra Olha Primeira série Gente, por isso tem Então no meu último ano de faculdade Eu leio o negócio da primeira série Mas tudo bem São 13 histórias da Disney Que tem aqui Todo ilustrado Todo lindo Olha que lindo, gente Todo lindo Eu adoro este livro Eu vou guardar para sempre Para dentro Para os meus filhos Ah, que lindo Com a letra U Eu escolhi este aqui Que minha mãe me deu Um presente para minha filha Este aqui É aqueles fininhos que Sabe Tem ilustraçãozinha Aqueles assim Gente, eu estou pingando suor Pingando suor Às vezes eu acho que estou na menopausa Porque não é possível este calor, gente Enfim, voltando aqui De qual letra G Eu escolhi de uma das minhas coleções Para quem não sabe Eu faço design de interiores Eu estou no meu último ano de design de interiores E eu faço Eu faço coleções de livros Sobre decoração Arquitetos Designers E eu adoro fazer coleção disso Eu acho muito útil para mim Eu adoro ficar vendo E o que eu escolhi E todas as minhas coleções Não escolhi coleção Eu estou português bem-vindizido Ninguém correge Enfim Todas as minhas coleções São da Folha E eu adoro A Folha tem várias coisas legais Em questão de livros E... Sério, muito legal mesmo E... Depois eu mostro ali para vocês O cantinho que eu tenho De coleções Mas enfim O que eu escolhi Foi a coleção É... A coleção da Folha Grandes Designers Só pelo Grandes Designers E não foi isso Eu escolhi uma Uma designer Que é a Ga Gaui Ao limite Eu não sei pronunciar o nome dela Não sei Não me matem por isso É... É uma designer famosa Olha É... É todo lindo Todo lindo, né? Todas as coleções da Folha São lindas Eu adoro Enfim Com a letra G Foi este que eu escolhi Segunda pergunta Conte sua idade Pelos livros da sua estante Qual é o livro? Para quem não entendeu Eu vou na minha estante E conto A idade que eu tenho Conto Quantos anos eu tenho E a... E a idade vai ser... Ai, me compliquei De novo Eu vou na minha estante E conto até o 18º livro No caso 18º Porque eu tenho 18 anos Na verdade Eu vou fazer Os 18 anos Mas esse vídeo vai pro ar Quando eu já tiver 18 anos Então eu vou fazer Quando eu tiver Os 18 anos E... Eu vou na minha estante Conto até o 18º livro Pego o livro que é E mostro pra vocês E o 18º livro Foi este aqui Foi de propósito, tá? Foi coincidente, é mesmo? É o segundo livro Da série Mais o Runner É o Prova de Fogo A capa deles Eu adoro As capas deles São muitas Mas enfim É... Não vou ficar falando muito, né? É... Não tenho Preciso de nada E é isso Terceira pergunta Encontre um livro Ambientado em sua cidade Estado ou país O que eu escolhi Foi este aqui Depois dos 15 Da Bruna Vieira Passa em São Paulo No estado de São Paulo Então... Né... Ahn... É todo lindo também Ele não passa só em São Paulo, né? Porque são vários pontos Mas... Mas ali é Passa em São Paulo Então... É isso A capa também é linda, né? Olha que linda Toda menininha Escolha uma capa de livro Com sua cor favorita Bom Eu escolhi dois livros Pra mostrar pra vocês Porque eu não sei se vale Mas enfim Eu escolhi este aqui E por favor, ele tá roxo, tá? Então este aqui, ó Da coleção da Folha Este aqui é a coleção Decoração e designer Então são coisinhas integradas Ele é roxo, assim Tá? Então Ele é todo ilustrado E o outro livro que eu escolhi também Com a mesma cor Que conta uma história e tal É o Poderosa Não é muito conhecido este livro Porque eu nunca vi resenho Porque faz uns anos Uns anos, não Eu comecei a ler este livro Quando eu tava na quarta série Porque todo mundo da minha escola Queria ler este livro Porque era nossa Era muito legal E a historinha é bem a minha Com o açúcar Ele é bonitinho Eu tenho São cinco livros Este aqui é o quarto Ó Gente, esta capa Não é maravilhosa Esta cor aqui Esta cor é a minha cor favorita Então Olha só que linda Enfim Muito linda, né? É um livrinho de adolescente Entrando pra adolescência Tudo bonitinho E é isso Cinco Um livro que traz boas lembranças Eu escolhi este aqui São historinhas de contar Ele é todo lindo, gente Olha que lindo Ele é almofadinho, assim A boa lembrança que eu tenho desse livro É que eu jantava à noite E meus pais liam pra mim Enquanto eu jantava Eu nunca fui de querer que eles contassem histórias Antes de dormir Pra mim Eu preferia estar comendo Lava E eles contando histórias Então eu sempre Eles compraram São três São três Livros desse São três volumes, na verdade E ele é assim, ó Todo com figurinhas E são vários pontos Ó Ele é todo lindo Eu adoro Eu acho ele lindo Lindo, lindo, lindo Me traz muitas boas lembranças E é isso Seis Qual livro você teve mais dificuldade de ler Foi este aqui Da Jojo Moyes 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 Eu não sei pronunciar o nome dela É este aqui A Última Carta de Amor A caba é linda A história é bonita É É tudo Bonitinho Sabe Tem até um Um comentário aqui Da Sophie Kincela Tá falando que é um livro fantástico É sensível Realmente É muito legal Fantástico eu não diria Sensível é É muito bonitinho É Mas Mas Sempre tem um porém Ela usa muita descrição Muita descrição Irrita Por exemplo Tem gente Tem ator que sabe fazer uma descrição Boa, legal Mas Ela não soube fazer essa descrição Na minha opinião Ela não soube fazer essa descrição Ela Ela descreve tudo assim Muito Muito Detalhado É Tem uma parte até que A protagonista fica procurando cartas A protagonista perdeu a memória E Ela descobre cartas Que ela Nessas cartas Ela sabia que tinha um amante Enfim E aí Ela Ela descobre Ela vai procurar essas cartas No guarda roupa dela E aí Ela descreve A moçaneta Do puxador Sabe Da gota que cai E Ela descreve isso mais de uma vez Então fica muito cansativo Mas No geral O livro podia ser Metade do livro É descrição Tá E Mas o livro é legal É uma história boa Se não for Descrições Gente Tem um assassinato Aqui na minha rua Porque Estão berrando Horrores Fora a obra Tá difícil Sete Escolha um livro Que se passe Em um lugar Que gostaria de conhecer Eu escolhi Nada mais Nada menos Que Harry Potter Porque né Hogwarts Quem não queria conhecer Hogwarts Né Eu nunca fui Nunca viajei Para Para o exterior Eu sempre quis conhecer Nossa Caiu meu cabelo legal Aqui Pausa Nossa gente Tá um calor Eu não vou deixar meu cabelo solto Porque ele tá molhado E eu não vou secar nesse calor E ele tá Ele tá calor Eu não aguento ficar com meus Bom É Eu escolhi o Harry Potter Né Porque Eu nunca viajei Para fora do Brasil E Eu queria muito Conhecer o parte Do Harry Potter Aqui no Orlando E muito conhecer O estúdio Estúdio Eu não sei se é estúdio Sete Não sei Deles Na Inglaterra E eu acho Que deve ser um sonho Um sonho Conhecer isso Então eu escolhi Harry Potter Oito Qual livro Ainda não lido Lhe dará maior sensação De missão cumprida Bom O livro que eu escolhi Foi este aqui O jogador Número um Eu comprei esse livro Por indicação do Gabriel Do Cabine Literária Beijo Gabriel Eu li uma resenha dele Eu li não Né É Eu vi o vídeo E li algumas coisas Que ele escreveu Mas no vídeo Foi ele que me convenceu A comprar esse livro A resenha dele Foi muito boa Eu deixo o link dele Aqui embaixo Do vídeo Para vocês verem É Ele me convenceu A comprar esse livro Ele falou muito bem Deste livro E eu fiquei super curiosa Para saber E Gente Ele é super planeável Ele é super levinho Ele é grande Quer dizer Eu acho que ele é razoável Ele é razoável Assim mas Por ser um livro Deste tamanho Eu achei que ia ser mais pesado As folhas são super leves Olha E eu estou super curiosa Para ler este livro É E eu não vou ler agora Porque eu tenho uma lista De livros que eu tenho mais de ler E eu não vou pular De novo A minha lista Para ler Um livro Que está no final Então É este que vai me dar A sensação de missão contida Bom Foram essas Oito perguntinhas Eu espero que o áudio Ai Bati na tripé Enfim Eu acho que o áudio Ficou melhor Do que os outros Sério É a terceira vez Que eu estou filmando Este vídeo E eu não vou filmar De novo Porque Né Bom Foi isso As perguntas Ah Lembrei Lembrei Eu sempre esqueço de falar Mas dá uma curtida No vídeo Compartilha o vídeo Com seus amigos Assina o canal Assina o canal Que nem homem elétrico Mas enfim Assina o canal Assim você recebe meus vídeos Primeiro E você lógico Que vai querer me ver Sempre primeiro Né Mas É isso Compartilha com seus amigos Com o papagaio Com o seu cachorro Porque afinal Se você não está interessado No assunto Você pode rir da minha cara Uh Então é isso Obrigada por ter assistido Tchau